Pudim de Maria Mole, uma delícia que não vai ao forno e não leva ovo. Fica comigo! Esse pudim é aquele tipo de receita que você faz assim, num piscar de olhos, e leva pouquíssimos ingredientes. 50 gramas de coco. Pode ser o desidratado, pode ser o fresco, o coco que você gostar. Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco, e um pacotinho de pó pra Maria Mole, que fica no supermercado, naquela parte perto do flam, da gelatina. Meia xícara de água quente. Aquece antes. Eu estou usando uma forma de 23 de diâmetro, untada só um pouquinho com óleo de milho. Bem pouquinho. Então vamos começar. É só misturar o pó da Maria Mole na água quente. Mistura bem, porque esse pó parece pó de gelatina. Então ele faz aqueles gruminhos. Pra não ficar depositado aqui no fundo, tem que misturar bem. E vamos pro liquidificador. Eu gosto de começar sempre pelo líquido. Leite de coco. Creme de leite. Não precisa dessa ordem, a ordem que você quiser colocar no seu liquidificador. Leite condensado. E agora vai a mistura do pó de Maria Mole. O coco, eu não gosto de colocar aqui. Você pode colocar, mas não tem necessidade. Que é ideal ficar aqueles pedacinhos. Então, vamos bater aproximadamente um minuto. E a gente já volta. Batido. Por que eu falo um minuto? Porque tem que integrar bem esse pó, que parece uma gelatina. O pó da Maria Mole. Com o restante dos ingredientes. Senão vai ficar cheio de carocinhos. Tá bem integrado, bem bonito. Agora eu só coloco o coco. E dou aquela mexidinha. Se você não quiser um tato, a forma com óleo de milho, e é bem pouquinho, pode passar uma manteiga derretida. Só que com o óleo ele solta mais fácil. Agora eu vou virar aqui na minha forma. O ideal é você ter uma forma de 18 de diâmetro. Ele fica mais alto, fica mais bonito. Mas aqui no ateliê eu só tinha com 23 e não queria deixar de fazer a receita. Então fiz com 23. Mas se você for comprar ou se você tiver em casa de 18, melhor. Agora pronto. É só levar pra gelar aproximadamente 3 a 4 horas, até ficar bem firme. Quando sair da geladeira, a gente vai passar uma faquinha sem serra em volta. Dá uma batidinha pra ele soltar e verter num prato. A gente já volta. Pronto. Passado o período de geladeira, tá aqui. Desenformei. Decorei com coco. E agora a gente vai provar. O meu, como eu falei, ficou um pouco mais baixinho do que eu gostaria. Por conta de que a minha forma era grande. Mas você pode fazer com uma menorzinha que vai ficar mais alto. Ele fica uma delícia também com calda de ameixa. Quem gostar de calda de ameixa, fica uma delícia. E aliás, se você não tá inscrito no nosso canal, aproveita que não terminou o vídeo ainda. Vai aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho de notificações. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo e você vai ser logo notificado. E toda receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou provar. Vem comigo. É uma delícia. Uma opção barata pra substituir uma outra sobremesa e bem rápida de fazer. Tchauzinho e até a próxima.